Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite, salve gatinha, salve rapaziada, quem nos for aqui é Krabber, Krabber da Tala, motofilmador Olha lá, sem seta, sem nada, legal tio Fazer o que? Lembrar que em novembro, teremos um evento monstro, no Rio de Janeiro, depois em dezembro, em São José dos Campos E essa aqui é a nossa saída pra casa, já se faz tarde, anoitecendo Ele vem com a seja, andando forte, tio, vai Radar, radar Aqui costumam dizer que é um dos trechos mais perigosos da estrada, né? Aqui é uma conjunção, algumas pessoas vão pra direita, pra Anhanguera, e lá na frente, as pessoas da Anhanguera vêm para Bandeirantes Dá uma confluência aqui, de tráfego Sem ter assim um... Uma definição, um tipo de motorista nesse trecho, né? Alguns saem da cidade, outros que são realmente estradeiros, vivem aí na estrada Ai, pra vocês... Ai... Ah tio... A perninha dá uma... Apitadinha E a gente tem a sua Да O que é que é o trecho mais perigoso? É meu brother O bagulho aqui é embaçado Sexta-feira, trânsito É, você tem que ser notado Foi bem desse jeito que aconteceu comigo Aquele acidente Então esse aqui é um dos trânsitos mais perigosos que tem Brother Obrigado Olha lá, o cara fica bem no meio Pra dar um pouquinho, tio Voltar para casa aqui é embaçado, tio O cara está com uma viola nas costas É isso mesmo Está nos parecendo que é Segunda marcha Bateu, né, tio Bateu, caralho Bixi Regaçou, ronda do titio Uma Ducati de Abel, será? É, meu Puta, um bicho, brother Está vendo Por isso que é foda da camiseira velha Bicho da miseira Tomara que o bicho não esteja vivo Aqui dentro do capacete, né Talvez seja uma Ducati de Abel Será? Não, Ducati de Abel não é Talvez Isso aqui é uma Harley Road Pode ser também, né Trânsito, brother É, 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 é trânsito de, de sexta-feira Lá na rapaziada aqui Tem um sítio Vai para o interior Olha lá Sem seta, sem nada Pra quê? Tem uma brecha aqui para ele passar Será que é esse sítio incomodado? Pra nós tocar o bonde Nós toca o bonde, tio Olha lá Legal, hein, tio É, legal que nós ligamos a câmera Para vocês verem como é que é Mas você está errado Estão andando que nem louco no corredor Porra, cara Você tem moto para quê? Para mim ficar aqui, na direita Atrás do cara? Não É, ele vem atrás Achei que ele estava incomodado comigo Vai ser o quê, né, tio Pequinhos, mano Entendeu? Complicado, hein, brother Sem ABS Sem ABS É Olha lá Por que não chega para a esquerda, né Ele vem na bota Calma aí, tio Volta todo mundo um pouquinho para a esquerda Aê Vamos colaborar com a cara da moto Imagina para chegar em casa Aqui sem trânsito Hoje, de carro É Eu quase vim de carro, hein A usina está na garantia ainda, tio Esquenta a cabeça, não Segunda marcha Quarta marcha O moto é muito potente, velho Qualquer marcha Que se cutuca ela Pfff Cheio de frente, leve Cheio de frente, leve Caminhãozinho 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 Mas por que ele fica aqui na direita Fala sério, mano Olha lá Vai ficar vendo o trânsito daqui, né, tio É Só pode Porque quando eu estou de carro, meu Vou ficar pôndo o carro para cá, para quê? Olha lá Entendeu? Complicado, tio Acidentes E ele vem com a porta da moto Caminhãozinho 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 Ele vai, Tio, pensando que ele é bobo O bobeio dito dali não é não, hein, Tio Tio, Tio, Tio Tio, Tio Você acha que vai rápido pra casa o bagulho ou não? Até aqui com puta trânsito 30 minutos Vai fraco não, hein, tio Pegada a música Pega da música 여�andê, 여�andê a pôr da música paragre Como é que está mocha, como é que está mocha? Ele veio, tio! Subi na poça! Vai ir na noite, o caminhãozinho, caminhãozinho! Vamos lá! 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 Essa pilotagem é muito arriscada Vocês nunca devem fazer isso É um risco Terrible Vamos aqui até o Serro Azul Desligaremos o equipamento Então nos acompanham aí mais um trechinho Naquele trechinho mais movimentado lá atrás Que a ONU encontra agora com a bandeira antes Tanto indo como vindo O pessoal que vem do interior para São Paulo E o pessoal de São Paulo para o interior E o pessoal também do interior para o interior Os ônibus tiram no pauzinho O brinx brinx com o malote Então vai E aí tio Então olha o Serro Azul Aqui o Watney Wild Que ainda funciona eu acho Infelizmente aqui o Hopi Rally não funciona mais Uma pena Tudo está num lugar lindo Mas fazer o que? Não sei se por interesses monetários Os financeiros Mas estamos juntos É isso aí Obrigado 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 por me acompanhar nessa rotina aqui Então isso aqui é a nossa vida Nosso pai vem agora de moto Estamos tentando nos estabilizar novamente né Porque estamos com uma vida muito louca O pai volta pro caralho As crianças sempre muito cedo na escola Estamos na dor de São Paulo Com as crianças Tem todo mundo acordado muito cedo Tipo 5 e 20 da manhã Então filho eu vim Acordo cedo Pento de moto Fui curtindo Vezes quando cansado Mas sempre Trajeta agradável Principalmente quando não chove A moto vai rapidinho Antes de 40 Não precisa nem Pestanejar É só acelerar O agulho vem nem monstro Vamos olhar até o pedaço E desligar o equipamento Beleza, beleza Tomara que não tenhamos Nenhuma surpresa No pedágio Anda Anda, anda, caminha Não precisa trocar de marcha Não precisa fazer nada É só meter ele a mão E acelerar Obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau